Música Caralho, cajosa boa! Pessoas e senhores, primeira vez que eu fui pra São Paulo em 2011 Fazer uns open mic, umas cancha Eu encontro quem? Já conhecia o grande e abominável André Sante Que já era um comediante dos grandes de São Paulo Já tava no meio dos grandes, já tava assim Conhecia um pouquinho, né pessoal? A gente ainda não fazia comidias, né? É, nosso sonho era fazer comidias A gente nem fazia, a gente nem entrava no comidias grande Nem entrava, sim O Sante é um dos caras Não porque você não sabe pra entrar na minha frente, mas quando eu era garçom Ele ia fazer show em Curitiba E ele me dava, deixava eu abrir o show dele Fazia participação, 5 minutinhos E ele, o Rafael Marinho, é um dos poucos caras Que tipo, acabava o show Eles não iam pro hotel, não ia comer gourmet Nós ia pra onde? Pro posto Posto de gasolina, todo mundo pro posto A gente era tão fodido de grana que eu lembro que Pô, a gente gastava um frigobar que tinha no camarim Pô, tinha lá uma cervejinha, a gente matava todas as brejas Aí com o dinheiro contado a gente falava Não, vamos pro boteco ou pro posto Posto era mais barato, nem conta Porque ele pagava uma, pagava uma caixinha de sol Eu lembro até hoje, a Itaipava eu acho que até mudou Era uma garrafinha que era uma rolinha assim Era sol, viado? Não Que não era nem assim, ela fazia assim Era um negocinho assim Parece uma rola triângulo É, uma rola triângulo, que era horrível Mas era barata Vim pra São Paulo fazer uns... umas caranjas lá No domingo, eu fiz lá tipo quinta, sexta, sábado E domingo fizemos show no Bar Brahma Viu? É um dos bares mais tradicionais de São Paulo Quando você pensa, porra, show no Bar Brahma O que você pensa? Você pensa que vai ser um negócio glamouroso? Vai tá caetando veloso? É, esquina da Ipiranga com a São João Alguma coisa acontece no meio do coração O pessoal pensa, caralho, os maluco que eu ia foda No começo de carreira fazendo show no Bar Brahma Porém, era um negócio que o stand-up compre Ele tava mais ou menos assim O Bar Brahma, ele tinha dois ambientes A gente fazia num ambiente menorzinho, mais fudido Do outro lado tava tocando tipo o Djavan lotado, fechado E do outro lado, eu, André Santos e Renato Tortorelli E o Open Mike Open Mike, cem reais o cachê Não, mas tem que falar cem reais o cachê, mais... O que eu aguentasse beber, porque eles davam um show pra nós Não, o show pra gente tinha, o show pra gente tinha A gente tinha uma consumação, uma pizza, cem reais o cachê Isso Eu tinha cinquenta por cento de desconto no estacionamento Nossa, maravilhoso Acabamos o show, vamos pro hotel dormir E aí a gente falou, pô, onde a gente vai tomar? E toda vez que eu vinha pra Curitiba eu ficava falando Ah, Curitiba é uma merda, porque São Paulo é foda Não importa o dia da semana, se tá chuva, sol Mano, tem boteco, tem bar Quando você foi pra São Paulo, não tem essa de beber imposto A gente vai, mano, arregaçar o agulho Só que era porra de um domingo Tava chovendo, tava frio pra caralho Nesse tempo, André Santos, era pobre e cabeludo Ó a foto dele aí, ó Aí eu falei, a gente tem que ir pra Rua Augusta Porque na Rua Augusta você tem de tudo Lá você tem boteco, tem uma galera alternativa, tem umas baladinhas rock e roll Droga aí Droga, tudo, cachaça Tudo que não presta é na Rua Augusta Tudo que você pensar que não presta as derrotas é na Rua Augusta Caramba, tá só assim, tá? Caramba, tá só assim, tá? Caramba, tá só assim Deu Dalmeida, tá louro? Olhinha do Ceará brilhava, mano Eu nunca vi um olho brilhar tanto E não tinha um boteco aberto Duzentos reais nós tínhamos E nenhum boteco aberto Puxando o Open Mike, o Open Mike é comediato iniciante Que faz três minutos E sem cachê E nenhum boteco aberto Nada Boteco não tinha aberto Mas Uma, 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 uma Tinha zona pra caralho Era o que mais tinha Eu vou falar uma coisa assim, de todo o coração aberto Algum de nós queria ir na zona? Não, só queria, 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 mas não tinha dinheiro Não tinha, não tinha capacidade financeira pra comer uma puta na Rua Augusta Mas ia precisar Ia na Rua Augusta Ia precisava ficar louco, entorpecer Mas na época era o seguinte Você pagava, tipo, 10 conto, 15 conto pra entrar numa zona Você ganhava duas brejas Era 10 reais e ganhava duas caises O que a gente fazia? A gente entrava na zona Falando, vamos entrar ainda, se o que Pagava 10 caises, tomava duas latas Ficava com as putas Depois falava Gente, tá tarde, a gente precisa ir embora, precisa ir embora Ah, meu, não me agradou, não me agradou Eu vim só pela bebida A gente pulou de zona em zona na Augusta E antigamente, hoje Augusta foi assim Mas antigamente, tipo Você saia de uma porta e entrava na outra Ah! Ei! Ah! Você saia de uma zona e entrava na outra Na última, acho que eu tinha 20 reais no bolso E o André tinha 15 Descompletou o dele porque ele comprou um espeto no caminho A gente comprou um espeto Comprou um espeto no caminho e descontou A gente comprou um espeto Um espeto dividido em 3 É um lugar onde tem prostituição, drogas É o melhor lugar pra comprar uma carne que tá ali ao ar livre Um espeto Aí, cara Como é que eu tive coragem de comer um espetinho? Você já tornou coisa bem pior, gente E paguei E no final, as putas começaram a ficar interessantes Por quê? Porque elas interessantes? Não, por causa da cachaça E subiu a cabeça da gente Então, meu irmão Quatro da manhã, ele tinha um celta, duas portas O André entrou, encostei no celta na última zona Entremos Ele falou, será? Aquela puta é 150 Eu tô precisando torar alguém Eu falei assim Ele falou, me empreste 50 Eu falei, eu não tenho Detalhe A gente esqueceu de falar Que a gente tava carregando o open mic Com a mala Lembra que tinha a mala? Ele tava com uma bala Ele tava... Tem um maluco entrando na zona com a mala Com uma mala de rodinha A gente... Caralho, na minha cabeça a história era boa Agora que eu lembrei Ele tinha uma malinha Ficou muito bem Ele vinha com a malinha assim, puxando assim, ó Ele não bebia, né? Não, não bebia Ele ficava tipo, não, não bebo Mas eu acompanho vocês Aí a gente ficava bebendo na zona Aí ele ficava assim Olha essa menina aqui, hein? Olha o peito dela Ei, 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 olha Ei, 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 ei A gente só quer beber Aí a gente foi doido pra comer alguém E não tinha dinheiro Aí a gente saiu com um pau Que era um osso De lá Fui pro hotel Toquei duas bronhas Bebo, dormi Eu como sou muito responsável Fui embora a pé, né? Eu não deixei vocês lá Deixou Eu não dirigi até Não, 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 não Eu não dirigi Não, não, não Eu deixei meu carro lá Exatamente Ele me deixou o carro Daição da Augusta Eu ia pro Santa Efigênia Que eu tava hospedado lá E a gente é tão consciente Que a gente foi empurrando o Celta Foi, a gente foi empurrando até lá Foi empurrando, exatamente Depois eu fui empurrando até em casa Exatamente E no outro dia quando eu acordei Eu só desci na garagem Só pra ver se eu tinha empurrado Ele saiu na vaga Isso, se não tinha colocado na vaga De deficiente É de idoso E eu não tava com nenhum medo De ter batido meu carro Porque eu só fui pular Não era bem um carro Era um Celta Duas portas Mas era um ótimo carro Deixa as coisas do André Sante aí Aqui embaixo André Sante Você quer ir pra São Paulo Quer se divertir Quer ficar doido Quer ir pra um poteiro ruim Comer espeta da Augusta André Sante André Sante Segue ele no Instagram E manda direct pra ele Pra você ver Você não vai Fala Sante eu pago um espetinho Ele sai de casa empurrando o Celta Exatamente Não vou tomar depois Então tá bom Eu tomo remédio Aí E aí